Bom pessoal, primeiramente um bom dia pra vocês Estamos aqui pra mais um vídeo aqui, iniciando mais um dia de trabalho E pedir a proteção divina né, rapaz que só proteja todo mundo aí E eu vou estar fazendo um vídeo aí pessoal hoje Como é o carregamento nosso aqui e como a gente descarrega lá, beleza? Vamos estar fazendo um vídeo legal aí pra vocês, ok? Então pessoal, vamos aí pessoal, hoje eu vou carregar pro terceiro aqui Dá um alô aí Chico, vai passar no YouTube lá Chico, ó É Então pessoal, aqui é o primeiro caminhão que tá carregando hoje aí, ó E esse vai carregar por segundo hoje E eu tô ali, vou carregar o terceiro Vou filmar aqui pessoal, vou colocar o carregamento aqui Aí depois eu vou, na hora que chegar lá na rua Onde a gente vai descarregar, eu vou estar fazendo um vídeo lá também Como a gente descarrega Abre, 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 abre Aí ó Tá aqui pessoal, esse caminhão aqui é o rapaz da nossa padaria Olha a caixa fazendo uma caquinha ali É isso aí galera, vamos filmando aí Já tá postando esse vídeo pra vocês aí, logo mais aí Beleza galera? Tá, vai segurar o caminhão, né? Aí galera, o primeiro caminhão saiu, tá entrando o segundo caminhão pra carregar aí, ó Tá se posicionando debaixo da bica aí, ó Pra poder começar o carregamento aí O parceiro que carregou tá em cima da balança lá, ó Melonando o caminhão e o meu tá ali Pronto pra começar o carregamento aí Tem mais um ali pra carregar também, ó O foscão Tem mais um ali pra carregar também, ó 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 Obrigado.